Existem duas formas de alugar ou vender sem imóvel. Você coloca uma placa, ninguém liga. Anuncia no jornal, ninguém liga. Procura uma imobiliária qualquer, o tempo passa, ninguém liga. Aí você perde a paciência, desiste, derruba tudo e faz um estacionamento. Ou você liga pra gente. 36220022. Atual. Nunca foi tão fácil.